Na tarde de hoje, uma audiência pública realizada na Fevale discutiu o projeto de lei 7639 de 2010 de autoria da atual ministra da Educação, Maria do Rosário, que dispõe sobre a definição e finalidades das instituições comunitárias de ensino superior. O relator do projeto de lei, o deputado federal Luiz Noé, defendeu a mudança do perfil destas instituições. Um encontro para discutir novas possibilidades de qualificação, o papel e possíveis mudanças no perfil das instituições comunitárias de ensino superior do país. Com este objetivo, os servidores e a comunidade acadêmica da Fevale participaram da audiência. Hoje, no Rio Grande do Sul, 75% do sistema das universidades são consideradas comunitárias, assim como em Santa Catarina. Dessa maneira, tem um reflexo grande para a educação. E o que nós estamos buscando é uma complementariedade com o sistema público estatal. O reconhecimento da universidade comunitária como não estatal permite, principalmente na pesquisa e na extensão, ela ter condições de igualdade de acesso a verbas públicas e também, por outro lado, a possibilidade da criação de alguns cursos que o governo federal veja como prioridade ou a comunidade veja como necessidade para o desenvolvimento regional. As condições de igualdade, principalmente nos investimentos do governo em projetos de pesquisa e extensão, são os principais atrativos para as instituições. Por não ser uma proposta de estatal e sim de instituição pública, mantendo a autonomia absoluta da universidade nas decisões sobre ela mesma, o reitor da FEVALI acredita que esta lei possa beneficiar a instituição e toda a comunidade. Nós somos uma instituição que tem um caráter comunitário, porque temos origem na comunidade, e nós percebemos que em alguns momentos nós somos excluídos dos processos pelas restrições que impõe a legislação. Por exemplo, em algumas situações os editais convocam as comunitárias a participarem, mas as excluem dos recursos, os recursos só são destinados a universidades públicas. E isso é um processo que produz uma dificuldade muito grande em que nós possamos contribuir mais do que contribuímos. A lei deve ser apresentada aos senadores em outubro e votada até o final deste ano. A lei deve ser apresentada aos senadores em outubro e votada até o final deste ano.